A Comissão de Educação solicitou a presença de representantes da categoria dos profissionais de taxistas. Os vereadores membros da comissão querem ouvir a categoria referente ao projeto de lei complementar e sua emenda que trata sobre o preço da bandeirada inicial sobre o serviço de táxi em Blumenau. É um projeto do vereador Jovino que trata sobre algumas alterações com relação às regras e taxas de serviços dos táxis. Então, como nós não ouvimos a classe nem o sindicato, enfim, a gente quer verificar certinho, e isso foi proposta do vereador Adriano Pereira, ouvir as partes, né, para ver certinho onde vai impactar, se estão de acordo, enfim, para que a gente não tenha depois aquele desgaste, né. Então, foi só por isso que entrou o pedido de vistas na comissão. Na comissão de transportes, foram apreciados e concedidos pareceres favoráveis para cinco projetos de lei. Ao final da reunião, os vereadores aprovaram o requerimento do vereador Carlos Wagner, que solicitou a presença de Humberto Sacks, o Betinho, da Expresso Nossa Senhora da Glória. Para tirar algumas dúvidas, tá, porque infelizmente foi tirado do portal da transparência, tanto o edital, tá, como o contrato do consórcio Siga. E a gente tem umas dúvidas aqui, através da comissão de transportes, é muito mais fácil de nos esclarecer, daí tem um tempo mais alongado, né, e outros vereadores também podem perguntar. A comissão ouvirá a Betinho na próxima terça-feira, dia 23 de novembro. A comissão ouvirá a Betinho na próxima terça-feira.